A partir de agora, você vai nos ver como soluções BASF Tratamento de Sementes. De um lado, contribuímos para o manejo eficiente dos cultivos com produtos inovadores para o mercado de tratamentos de sementes on-farm. E de outro, oferecemos soluções que são referência de mercado para o tratamento de sementes industrial. Além disso, temos também o programa Seed Solutions, que conta com um centro de tecnologia e equipe técnica especializada para incentivar e certificar a qualidade do tratamento de sementes industrial. Agora você já sabe, na próxima vez que alguém perguntar, somos Soluções BASF Tratamento de Sementes. BASF, we create chemistry.